Se você está pensando em desistir Pare um pouco agora para refletir Existe um caminho para se seguir Olhe para o céu, Cristo é a saída A porta de escape para a sua vida Desiste, combina com quem não persiste Se você deixar o Senhor agir Com certeza Ele irá impedir Que o inimigo toque tudo que é seu Não deixe a verdade por coisas banais Pois tudo neste mundo te torna incapaz De se aproximar dos planos de Deus Foi por você que Ele derramou seu sangue Para te dar a vitória que você precisa Mostrando o seu amor que é infalível Tanto nova esperança para a sua vida Foi por você que Ele derramou seu sangue Para te dar a vitória que você precisa Mostrando o seu amor que é infalível Tanto nova esperança para a sua vida Mais verão 500 mililitros Mais verão 500 mililitros E ela irá conseguir Mais verão 400 mililitros Em desistir, pare um pouco agora para refletir Existe um caminho para se seguir Olhe para o céu, Cristo é a saída A porta de escape para a sua vida Desistir combina com quem não persiste Se você deixar o Senhor agir Com certeza Ele irá impedir Que o inimigo toque em tudo que é ser Não deixe a verdade por coisas banais Pois tudo neste mundo te torna incapaz De se aproximar dos planos de Deus Foi por você que Ele derramou seu sangue Pra te dar a vitória que você precisa Mostrando o seu amor que é infalível Tendo nova esperança para a sua vida Foi por você que Ele derramou seu sangue Pra te dar a vitória que você precisa Mostrando o seu amor que é infalível Travendo uma nova esperança para a sua vida Para a sua vida Para a sua vida Não há mais esperança para a sua vida Não há mais esperança para a sua vida